Ando meio desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho e não vejo nada, 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 nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu decorei E aquele beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leva mal Eu só quero Que você me queira Eu só quero Que você me queira Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você Assumir Ah, e sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Procurando se encontrar Baby, baby Não adianta esperar Oh, não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, ah, ah Ah, ah To, 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 to Ah, ah Ando meio desligado Amade Amade Obrigado.